Negação da proposição. Todos os homens são afetuosos. Opa! Negação do todo. Vai trocar ideia com a questão? Vai ficar de quiri-quiri-corococó? Pessoal, para de olhar para o teto. Eu sei que o inimigo vai querer agir agora na tua prova. Você vai ouvir vozes. O que o inimigo vai falar para você? Que a negação do todo é o nenhum. É o inimigo agindo. A negação do todo é o nenhum. Vai ter um inimigo falando para você isso. Dá um soco nesse cara. Por quê, galera? Vamos lá, Renato. Você está rindo aqui. Dá um soco. Está repreendido. Por quê, irmão? Vamos lá. Qual é o bizu? Para negar o todo, falo isso em todos os aulões, eu e o Renato. Para negar o todo, qual é o bizu? É o PEA. Não vou nem trocar ideia. É o PEA, mas não. Anota aí na sua casa. É o PEA, mas não. O que é o PEA, mas não, Marcão? Pelo menos existe e algum. Pelo menos existe e algum. Negação do todo. Viu lá na prova? Negação do todo. O que tem que vir na sua cabeça? É o PEA, mas não. Pelo menos existe e algum. Então, como ficaria a negação dessa frase, pessoal? Vamos lá. Tem três formas de negar essa frase. Vamos lá. Pelo menos, pelo menos, um homem não é afetuoso ou existe um homem que não é afetuoso ou algum. Homem não é afetuoso. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. Aqui, é o PEA, mas o não. Entendeu, galerinha? O sentido do macete é o PEA, mas não. Com certeza, nas opções, vai ter uma dessas proposições. Olhando aqui, é a letra A? Não. Não é a letra A. É a letra B? Também não. É a letra C? Também não. Só pode ser a letra D de dado. Pelo menos um homem não é afetuoso. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Se você tiver dúvida na aula, pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.